Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios capítulo 2, versículo de número 6, palavra de sabedoria, busque a sabedoria que Deus tem para te dar. Sabe o que Deus está dizendo assim, meu filho, minha filha, eu tenho sabedoria para dar a você, você só tem que buscar. Você só tem que buscar essa sabedoria que vai fazer toda a diferença na sua vida. A Bíblia me conta que se nós sentimos que temos falta de sabedoria e você sabe que você tem falta, nós devemos fazer o que? Pedir a Deus. A palavra nos diz que Ele dá a todos livremente ou liberalmente. Ou seja, Ele tem a mão aberta para dar. É a gente pedindo e lhe dando, pedindo e lhe dando, pedindo e lhe dando. Não é à toa que algumas vezes você olha para si mesmo e se surpreende com algumas atitudes que você toma que você não tomaria há um tempo atrás. Quando você não buscava a sabedoria divina. Quem sabe hoje você está mais moderado nas suas palavras? Mais polido? Quem sabe hoje você espera o momento certo de falar ou de agir e antes você era impulsivo, você tomava decisões do seu jeito ou de qualquer jeito ou você partia para a agressividade e agora você decide aguardar, esperar, respira até 10. É só algum exemplo que eu estou dando em relação ao domínio, ao controle sobre nós mesmos. Fruto do Espírito, sabedoria. Então amado, amado do Senhor, amada do Senhor. A palavra de Deus, ela é muito, muito clara quando ela nos fala de onde vem e quem dá a sabedoria. A Bíblia está dizendo assim, olha, é o Senhor quem dá. E é dele que vem o conhecimento. É dele também que vem o discernimento. O que é a capacidade de nós sabermos o que é e o que não é. O que é verdade e o que é mentira. Eu sei discernir o que é certo e o que é errado. Há algum tempo atrás eu não sabia. Há algum tempo atrás eu achava que isso era errado e era certo. Ou eu achava que era certo e era errado. E a Bíblia está me dizendo aqui que o Senhor, Ele também nos dá discernimento. Tem muita coisa que você está fazendo e está achando que é certo e é errado. E tem muita coisa também que você está fazendo errada e que você está achando que é certo. E que está tudo bem. E aí a palavra de Deus está dizendo assim, olha, Deus Ele dá sabedoria para você discernir. Amado, amada. Como receber essa sabedoria? Entendi já. Entendi que é do Senhor, que é Ele quem dá. Ele dá também a habilidade da gente discernir, da gente saber o que é certo e o que é errado. Mas como eu devo buscar essa sabedoria? A Bíblia, ela me ensina que a sabedoria nós encontramos na palavra de Deus. Se essa palavra não é o teu alimento diário, outras coisas serão. Porque o ser humano, ele tem a necessidade de se alimentar. Ou você se alimenta da palavra, ou você vai se alimentar de outras coisas. Eu fico muito grata a Deus quando eu encontro um crente que diz assim, irmã, eu desliguei um lixo que ficava lá dentro da minha casa. Lá no altar, no rack da sala. Uma televisão ligada despejando lixo. Então, desliguei aquele lixo. E agora, eu deixo o rádio ligado o dia inteiro. Obviamente, aquela pessoa em algum momento liga a televisão para assistir uma programação e outra, com cuidado, com filtros. Porém, ela fez uma excelente escolha. De ouvir a rádio Novas de Paz, deixar a rádio ligada o dia todo dentro da sua casa. Então, o que é que está acontecendo? Ela está absorvendo sabedoria. A palavra de Deus, ela é uma fonte de sabedoria. Então, amada, amado, não saia de casa sem ler pelo menos um trecho da palavra de Deus e meditar nele. Viu? Não deixe de jeito nenhum. Crie, faça disso um hábito como você tem o hábito de comer seu pãozinho com ovo feito todo dia de manhã. Eu não sei o que você come. Mas, eu, 99% das vezes que eu vou tomar café da manhã, é pão e ovo. E a palavra de Deus, ela tem que ser o meu pãozinho com ovo. A palavra de Deus, ela é essa fonte inesgotável de sabedoria. Ou seja, você vai extrair dali sabedoria e sempre vai ter mais. Ou seja, ela não se acaba. Seu perfume se acaba, seu desodorante se acaba, seu shampoo se acaba, o cuscuz se acaba. Mas a palavra de Deus, quanto mais sabedoria se extrai dela, mais sabedoria ela tem para lhe dar. E a sabedoria de Deus, ela é muito maior do que a sabedoria humana. Ele conhece todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para você. Amado, amada do Senhor, como é bom a gente colocar na mão de Deus o nosso caminho. A melhor coisa do mundo é a gente dizer, Senhor, me guia. Porque eu não sei por onde ir. Eu erro muito nas minhas escolhas. A Bíblia, ela me fala que comparada com Deus, a sabedoria do homem, ela é loucura. Então eu vejo o homem mais sábio nessa terra. Pense em alguém muito sábio aqui na terra, eu não quero nem falar nomes para não. Mas pense nessa pessoa mais sábia. A sabedoria dele comparada com a de Deus é loucura. E aí Deus está dizendo hoje, e aí Clarissa? Eu quero te dar uma sabedoria muito maior do que a sabedoria do homem mais sábio que já esteve nessa terra. Porque a minha sabedoria, ela é gloriosa, ela é grandiosa, ela é muito maior do que a sabedoria humana. Eu quero que você nesse momento compare a força do homem com a força do tigre. Se você olhar para os dois, o homem e o tigre, você vai perceber que o tigre, ele é muito mais forte do que o homem, não é verdade? Se você colocar o homem e o tigre dentro do quarto, com certeza o tigre vai matar o homem. O tigre, ele possui garras e dentes afiados e fortes. E o homem, não. Então é muito óbvio que o homem, ele vai ser devorado pelo tigre. Eu quero falar aqui com você sobre sabedoria e quero falar com você sobre força. O homem, ele tem sabedoria. O tigre, ele tem força. E raramente a gente vê uma notícia de um homem devorado por um tigre, não é verdade? Mas, se a gente olhar muitas casas, principalmente as casas orientais, a gente vai ver muitos tapetes no chão de pele de tigre, não é assim? O que que acontece? Por quê? Ora, o tigre não é mais forte? É porque o tigre, ele usa a força. Enquanto o homem, ele usa a inteligência. O tigre, ele tem garras e ele tem dentes afiados. E o homem, ele tem sabedoria, inteligência. Ele maneja as armas. Então, nesse caso, a inteligência, ela vale mais. O tigre, ele sempre perderá caso ele lute com um homem inteligente, que maneja uma arma. Por que que eu estou trazendo essa meditação, essa reflexão para você? Porque algumas vezes nós queremos agir com a força, com os impulsos. Porque nos achamos fortes. Queremos agir com a força do nosso grito. Você está entendendo? Queremos agir com a força das nossas palavras. Queremos agir no impulso, no calor do momento. Mas eu aprendo que a inteligência, a sabedoria, ela vence a força. A sabedoria, ela vence a força dos poderosos. Tem gente muito poderosa, muito forte. Que você vai vencer com a força das suas palavras, viu? Com a inteligência, com a sabedoria, com o conhecimento e o discernimento que Deus te dará. Esse capítulo aqui de provérbios, ele tem um esboço aqui. E eu quero, rapidamente, nesses minutos de sabedoria, no finalzinho desse programa, é falar sobre você, aliás, perdão, falar com você dividindo em três tópicos. Busque a sabedoria, a gente já aprendeu aqui. Aí a Bíblia me fala sobre como buscar essa sabedoria. Ok, irmã, eu nem te conheço, você está falando aí nessa rádio, eu quero essa sabedoria que faz a gente vencer o tigre. Eu quero essa sabedoria que faz a gente quebrar o coração dos poderosos. Eu quero essa sabedoria dada por Deus, que é muito maior do que qualquer sabedoria humana. Eu quero. O que é que eu faço? Aí o livro de provérbios, aqui no segundo capítulo, ele fala, procure a sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, olha o segredo. Pá, achei o segredo. Coração inclinado a aprender, a extrair a sabedoria, a absorver o que é bom. Sabe o que é isso? É eu aqui pregando a palavra e você com o coração inclinado para entender o que é que Deus quer falar. Ele está dizendo isso para mim, então eu vou fazer. Ah, eu estou entendendo. Eu vou fazer o que Ele quer. Eu vou fazer o que Ele manda. Eu tenho o meu coração voltado para esta palavra. É você abrir a sua Bíblia de manhã e não ler como fazem os religiosos. Não ler apenas porque você acha que aquilo ali, de uma maneira, como um amuleto vai proteger o seu dia. Não, é você abrir com o coração inclinado. Aleluia. Com o coração inclinado ali para aquela palavra adentrar na sua alma e criar raiz ali. Olha o segredo. Você procura a sabedoria com o coração inclinado. Você é cuidadoso. Epa, isso aqui é bom. Isso aqui eu vou praticar hoje. Isso aqui eu vou mudar. Eu estava fazendo errado, agora eu vou fazer certo. Versículo 3. Se você pedir inteligência e gritar por entendimento, sabe o que? Isso é desejo. Senhor, me dá entendimento. A palavra de Deus. Eu ia dar um grito aqui, mas eu não vou. A palavra de Deus, ela, algumas vezes, ela usa de algumas expressões para que o homem possa entender o que ela quer dizer. Mas não é no sentido literal da palavra. Tá? Por exemplo, Deus se lembrou de Ana. Ué, então Deus tinha se esquecido de Ana? Não. Deus, Ele quer que a gente entenda que naquele momento Ele agiu por Ana. E aí Ele fala numa linguagem compreensível para nós. Aí a palavra de Deus está dizendo assim, olha, se você gritar por inteligência, quando a gente grita é porque a gente quer. Quer demais aquilo. Senhor, me dá, Deus. Eu quero entendimento da Tua parte. Vê o que diz o versículo 4. Se você buscar sabedoria como prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. meu irmão, quando a gente... Sabe aquela brincadeira quando a gente é criança? Procurar o tesouro? Na festinha de Alicinha a gente fez. Escondeu o chocolate, mandou a criançada procurar e é aquela festa. Os meninos não desistem não, até achar. Até achar. E é chocolate. Imagina você sabendo que tem barra de ouro escondido. Você vai procurar até achar, não vai? Você vai procurar sem desistir. Você vai deixar de fazer coisas importantes para estar procurando as barras de ouro que você sabe que você vai ficar rico. Pois bem, a Bíblia está me dizendo que a sabedoria são barras de ouro escondidas. E se você buscar, você vai encontrar e você vai gozar da sabedoria. Você será abençoado. Cinco agora, versículo. Capítulo 2, versículo 5. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. É promessa bíblica. Deus diz assim, pronto. Você está procurando a sabedoria? Você sabe que isso é importante? Está com o coração inclinado para o entendimento? Você vai entender. Você vai entender o temor do Senhor. Você vai achar o conhecimento de Deus. Seis, eu já li. Que é o Senhor que dá a sabedoria. E agora o sete. Ele reserva a verdade... Olha quantas promessas, meu Deus. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade. Deus está dizendo assim, Clarissa. Eu guardei a verdadeira sabedoria para você, minha filha. Só busque. Está aqui guardadinha. Vai procurar essa sabedoria. Vai mergulhar na palavra. Vai mergulhar na intimidade da oração. Quando você procurar, eu vou dizer assim, toma. Toma. E outra coisa. Você que anda com integridade, com verdade, eu sou teu escudo. Aleluia. Essa sabedoria, ela é escudo. Ou seja, ela te protege dos males. Ela te conserva nas veredas da justiça ou nos caminhos retos. Que coisa linda. Agora eu percebo aqui, que a palavra de Deus, ela sempre usa o se. 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 Se você buscar. Se você tiver o coração inclinado. Se você não desistir de procurar. Se você mergulhar nessa verdade. Se você for intenso nessa busca. Se. 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 Ou seja, se eu quiser. Se eu estiver interessado. Depende de mim. Porque Deus já fez a parte dele. Você está entendendo? Aí vem as bênçãos da sabedoria. Lá em Provérbios 2. Do capítulo. Do versículo 10 até o 15. Tem bênçãos reservadas para você. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos reservadas para a tua vida. Bênçãos no teu casamento. Você se tornará uma mulher mais sábia ainda. Você se tornará uma mulher mais abençoada ainda. Você se tornará uma mulher mais compreensiva. Mais admirada pelo seu esposo. E quando você muda. Ele também muda, viu? Quando você muda. Ele também muda. Porque vocês são um. E as tuas atitudes influenciam nas atitudes dele. A tua fala influencia na fala dele. Se você acreditar. Ele vai voltar a acreditar. Se você insistir. Ele vai voltar a insistir com você. Creia. Vocês são um. Então amado, amada. Que Deus te abençoe. Busque a sabedoria. E receba as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção. Para a glória. Do nome de Jesus. Amém. Amém.